E aí rapaziada, beleza? Ó, o que eu fui buscar hoje já achei aí galera, ó Bastante semente, hein? Sementeira Lembra que eu fiz um vídeo esses dias, fui lá no mato, não tinha nada de semente, só tinha só Capim, não tinha nada ainda E muito capim queimado Deu pra após umas 4 Após uns 4 dias de chuva aí galera, ó 4 dias de chuva, hein galera? Ó o tanto de semente No mesmo local que eu fui e não tinha nada Eu vou buscar a semente no meio do pássaro mesmo galera Porque lá tem mais Segurança de não haver, né? Agentes tóxicos Que podem estar prejudicando a sábia Toma uma olhada A quantidade que eu encontrei galera Tem muito mais lá, né? Lógico, mas eu peguei só o suficiente Para os meus pássaros, beleza? Muito importante isso galera Na volta de muda, dos passarinhos Você colocar A semente para o seu passarinho Porque o Eu Os meus colheiros gostam bastante da braquiara, né? Que é essa daqui Essa é a braquiara Aí tem o colinhão Tem vários outros tipos de sementes aí Que você pode estar fornecendo para o seu passarinho Esse daqui foi o que eu peguei para dar para os meus Tá? É Aqui do lado aqui está o Colheiro Mac E lá atrás está o Colheiro Braddock E o Canário Capitão Eles não se veem, né galera? Porque ó Tem uma Uma madeira que divide Eles aqui Então eles acabam não se vendo Só um escutando o outro Beleza? Estão sem fêmea, né galera? Como eu disse, ainda não estou fazendo manejo com fêmea Hoje eu dei um puxadinho aqui na frente de casa Eles não cantaram na parte da manhã Cantaram aqui em casa estão cantando Mas puxei para fora Não é um bebo canto Viu galera? Vou ser sincero com vocês Agora eu vou fazer A Separação, né? De cada um para De sementes para cada pássaro, né? Fornecer para eles agora É isso aí É isso aí Essa semente, galera Ajuda muito na Na volta do mundo de pé no pássaro, né? Porque Na natureza eles comeriam Iriam atrás dela agora, né? Nesse momento Então É importante que você forneça para o pássaro Ele vai ficar um pássaro fogoso Que provavelmente vai ajudar ele a voltar a cantar também Mais rápido São manejos, né galera? E a semente faz parte Beleza? É isso aí Eu começo para mostrar para vocês, galera Que Temos sementes aí, galera Se Deus quiser Os bandos de coleiros vão voltar aí Mais rápido, né? Espero que Lá para o Meio de setembro Agora a gente já consegue Encontrar Coleiros cantando já, hein? Eu acredito, hein? Eu acredito, hein? Beleza? Vamos juntos É nóis Valeu Fui 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 Fui